Música Olá, no programa de fato e de direito de hoje nós vamos falar sobre o trabalho escravo aqui no Brasil. Uma proposta de emenda constitucional parada há 15 anos no Senado que prevê punições mais duras, como tirar as propriedades de quem fosse pego explorando o trabalho escravo, finalmente foi promulgada pelo Congresso Nacional. É uma verdadeira vitória no combate a este crime que ainda atinge milhares de brasileiros e até estrangeiros que vêm trabalhar por aqui. A PEC foi aprovada 126 anos depois da Lei Áurea e depois de muitas mortes. Em média, a cada dia mais de 5 pessoas são libertadas. Minas Gerais lidera a lista de estados com mais resgates, seguido por Pará, Goiás, São Paulo e Tocantins. Atualmente, o Código Penal Brasileiro considera trabalho escravo aquele em que o indivíduo é submetido a trabalho forçado ou com jornada exaustiva, é sujeito a condições degradantes de trabalho ou tem a locomoção restrita por dívida contraída. Vamos ao fato. A emenda, conhecida como PEC do trabalho escravo, foi promulgada pelo Congresso Nacional, mas divergências sobre o conceito podem dificultar a regulamentação do texto. Só depois é que poderão ser expropriados imóveis onde houver trabalho em condições análogas à da escravidão que devem ser usados para a reforma agrária e habitação popular sem que o dono seja indenizado. Mas a regra depende de uma nova lei, que já está sendo debatida no Senado e não tem previsão de quando será aprovada pelo Congresso e sancionada pela Presidência da República. Entre as mudanças, está que prevê uma nova definição para trabalho escravo, que, segundo especialistas, pode representar um grande retrocesso para as leis brasileiras, porque exclui do texto os termos jornadas exaustivas e condições degradantes. As mudanças só devem acontecer após o recesso parlamentar, que começa em julho e termina em agosto. E para falar sobre o assunto, o programa de fato e de direito recebe hoje o Procurador do Trabalho, Leonardo Holanda, e o Auditor Fiscal, Pedro Jairo Nogueira. Aqui eu já começo agradecendo a presença, muito obrigado. Doutor Leonardo, o que é exatamente trabalho escravo? Eu tenho que explicar aqui na abertura do programa em termos mais técnicos. Para o pessoal que está em casa entender, o que é que caracteriza trabalho escravo? Olha, hoje o trabalho escravo contemporâneo, ele é visto sob uma ótica ampla. Tem a questão do trabalho forçado, que é quando aquele trabalhador, mediante violência ou ameaça, ele é obrigado a exercer um determinado trabalho. Existem as condições degradantes de trabalho, que é a situação mais usual, que é quando o trabalhador é tratado como coisa, ele é tratado como objeto e tem todos os seus direitos básicos restringidos. Esses direitos, inclusive, é previsto na CLT. CLT e na Constituição, é direito à água potável, é direito a salário, é direito a uma moradia digna, é você tratar um ser humano pior do que um indivíduo normal. E tem a questão da jornada exaustiva, que ela tem uma série de matizes, e a questão da submissão por dívida, que é quando o empregado, o trabalhador, ele se endivida tanto com aquele empregador, que ele não consegue mais sair daquele contrato de trabalho, porque ele está sempre espremido por conta de uma dívida. O Brasil viu há pouco uma novela que tratou um pouco desse assunto com relação à exploração sexual internacional. Isso é trabalho escravo? Também pode estar configurado. O trabalho escravo pode estar em qualquer atividade, desde que os elementos balizadores do que se configura trabalho escravo estejam previstos. Se há trabalho de alguém para outro, sobre essas condições, qualquer atividade que seja pode configurar-se em trabalho escravo. Dentro dessa seara, como é que o auditor fiscal trabalha? Exatamente como o Leonardo falou, a missão do Ministério do Trabalho junto com o Ministério Público seria exatamente adentrar nesses locais, tentar algumas vezes. Isso sempre em cima de denúncia ou não? Normalmente são denúncias, mas há um levantamento com outros órgãos institucionais, por exemplo, até o próprio IBAMA pode ajudar em relação ao desmatamento. Aqui no Ceará, um dos focos desse ano de 2013 foi o corte de lenha. Então isso pode ser um indicador de que há algo... Porque normalmente o crime do trabalho escravo está vinculado a outros crimes, inclusive ao crime ambiental. E é sempre mais comum nessa área ruralista ou nem sempre? Infelizmente, no ano de 2013, pela primeira vez, o número de resgatados no meio urbano superou o meio rural. E quais são os crimes mais comuns nesse caso? Normalmente, para o Ministério do Trabalho, com foco na segurança e saúde, a gente procura observar, como ele falou, a degradância. E às vezes os animais da fazenda são melhor tratados do que o empregado. Isso é crime? Sim, no Código Penal 149. E aí, quais são as restrições mais comuns para esse empresário, para esse agricultor? Certo. Na visão específica do direito de trabalho, ele tem a obrigação de resgatar, pelo menos economicamente, aquela relação, assinando a carteira, fazendo o pagamento das verbas. Aquele empregado é afastado necessariamente e ele tem direito a três parcelas de seguro-desemprego. O problema é que, infelizmente, no Brasil, nesses locais, às vezes, falta uma rede de assistência que possa qualificar essa pessoa para que ela não retorne àquela situação. Doutor Pedro, esse trabalhador, ele tem consciência de que ele está sendo explorado, geralmente? Muitas vezes, não. Muitas vezes, ele é chamado até de peão de trecho, que é aquela pessoa que perdeu a referência, inclusive, da família. Então, ele é uma pessoa que não consegue, às vezes, estabelecer, para ele mesmo, até a noção de dignidade. Isso facilita, infelizmente, esse ataque, vamos dizer assim. Ah, doutor Leonardo, a gente tem visto também casos de bolivianos. Em São Paulo, tem sido muito comum. Isso configura o trabalho escravo, que eles são trazidos ou são... O fenômeno do trabalho escravo, pegando um pouco da discussão anterior, ele tem o viés trabalhista, que é o nosso foco, e o viés penal, que fica a cargo do Ministério Público Federal. Dentro do foco trabalhista, você tem visto, nos últimos anos, uma ampliação das situações em que verificávamos. Isso é um avanço, de certa forma. É um avanço da fiscalização e uma problemática que a sociedade, ela não tenha se alertado de que o problema está posto e que você tem que ter muito cuidado quanto a isso. Nos estudos que a gente faz sobre o fenômeno, a migração e as condições precárias de alojamento são duas situações que, normalmente, elas vão desaguar numa condição análoga de escravo. Por quê? Eu posso trabalhar em condições ruins. Eu sou um empregado, aquele meu patrão não tem os maiores cuidados, mas isso não necessariamente vai configurar o trabalho escravo. Agora, você pega essas condições de trabalho muito ruins. Você junta aquele empregador que traz alguém de fora, e aí pode ser internamente ou internacionalmente, e aloja, e aí aloja precariamente. E aí não dá as condições mínimas para que aquele alojamento ocorra de maneira adequada. Você vai ter já uma estrutura que vai, com certeza, configurar a condição análoga de escravo. Então, nós falamos que a migração exacerbada. E aí, você pode falar no sudeste dos bolivianos, agora nos haitianos. Você pode falar dos nossos irmãos nordestinos que vão tentar a vida no Pará, no Maranhão, nas fronteiras agrícolas. O sudeste também já tem outras situações dentro do trabalho rural. Então, quando você configura a ausência de uma política de inserção do homem no campo, que faz com que ele tenha que sair do seu chão para tentar a vida fora, você começa errando. E aí a dificuldade que o doutor Pedro falou. Nós até fazemos a repressão. O Ministério Público do Trabalho, o Ministério do Trabalho e o Emprego tem uma atuação internacionalmente reconhecida. A OIT já citou-nos em relatórios que eles fizeram, dizendo que o Brasil é uma referência mundial. Inclusive, o item da OIT desse ano, da Conferência da Ação da OIT, é trabalho escravo e o trabalho brasileiro desenvolvido é reconhecido como um trabalho de excelência. Só que não adianta nós fazermos a repressão se meses depois aquele trabalhador resgatado se vê premido novamente a se expor àquela situação e fica nesse ciclo vicioso. Nós temos que fazer o resgate, que nós já fazemos, e o Estado brasileiro, através de políticas de inserção do homem no campo, políticas de fomento da economia, façam que esse trabalhador possa efetivamente laborar no que é seu, sem ter que se expor a condições de trabalho tão aviltantes. Ok. Olha, a gente vai fazer um rápido intervalo e volta daqui a pouco com o programa De Fato e de Direito, que é o seu canal de informação sobre a justiça do trabalho. Até já. Estamos de volta com o programa De Fato e de Direito, falando hoje sobre o trabalho escravo aqui no Brasil. Mas antes de dar continuidade, você confere agora o quadro Em Termos. Jurisdição, traduzindo de forma bem simples, é o poder que o juiz tem de decidir um processo. Aí ele usa todo o instrumental que consiste nas regras jurídicas, nos princípios jurídicos, e hoje a jurisdição tem como característica inovatória o fato de o juiz não se ateia simplesmente a aplicar regras jurídicas, mas ele invoca também os princípios jurídicos para aqueles casos mais complicados. Porque muitas vezes a regra jurídica, para casos difíceis, ela não consegue resolver bem. E você invocando os princípios, principalmente princípios de ordem constitucional, você consegue fazer uma ponderação de valores e dar um resultado, uma decisão que seja de acordo com a necessidade que aquele caso requer. Porque muitas vezes entram em conflitos valores que você tem que fazer a ponderação. Então, às vezes a regra não permite essa liberdade ao julgador. E o juiz, ao dizer o direito, tendo essa ferramenta, não só das regras jurídicas, mas dos princípios ele consegue resolver de forma mais adequada o conflito que lhe é submetido. A gente começou o programa falando dessa promulgação da lei no Congresso Nacional, que muda um pouco as regras de trabalho escravo aqui no Brasil. Isso é um avanço na sua opinião? Olha, nós que fazemos essa atuação em favor do trabalho decente, nós vemos a promulgação da PEC com muita alegria, porque ela vai ser um elemento bastante incentivador para que as pessoas temam a exercer a exploração do trabalhador em condição análoga de escravo. Contudo, nós estamos alertas e receosos, porque a promulgação da lei tão rapidamente nesses últimos momentos, ela está há tantos anos, como o senhor disse, para ser votada. 126 anos. Ela teve... 15 anos no papel, na verdade. Isso, esses 15 anos, ela até correu nesses últimos dois anos, foi muito rápido. Mas dizem os bastidores que esse acordo, ele foi feito tendo em vista que vai haver uma regulamentação e que essa regulamentação sobre o conceito de trabalho escravo contemporâneo poderia ter retrocessos infindáveis. Então, nós temos muita preocupação... A gente pode citar algum? O senhor já tem ideia de algum? A extirpação do que é trabalho degradante. Porque hoje nós temos o tipo penal, o artigo 149 do Código Penal, que foi lido no início do programa, que tipifica o que é trabalho escravo. E o trabalho degradante é um desses conceitos. Doutrinariamente, está muito claro o que é trabalho degradante. A doutrina brasileira, ela já explicitou isso e é assim que nós fazemos enquanto atores sociais governamentais. Contudo, a bancada ruralista, ela sempre questiona o que é esse trabalho degradante. E há rumores de que seria-se feita essa regulamentação e o conceito de trabalho degradante poderia ser estipado do tipo penal ou até minimizado de maneira radical. Isso não se preocupa, porque aí nós vamos ter um grande elemento numa mão que é a expropriação das terras, que seria uma dura pena. Mas, ao mesmo tempo, nós podemos ter uma regulamentação feita da forma como se está criando rumor que vai praticamente extinguir, sim, o trabalho escravo no Brasil. Porque mais nada vai ser trabalho escravo. Porque não existe mais aquela figura do trabalhador preso aos grilhões de ferro, açoitado numa árvore. Só não tem os grilhões, mas, na verdade, o trabalho escravo é facilmente identificado quando você... Ele é complexo, ele não é um tipo simples, mas a experiência brasileira dos últimos 20 anos nos fomentou instrumentos para identificar. Os auditores dos carros do trabalho, os procuradores do trabalho, os procuradores da República, os juízes do trabalho, os juízes federais, eles já têm bastante elemento doutrinário e jurisprudencial para definir as questões. A lei é muito clara. O que se tem é uma má vontade. Aquela pessoa que é afligida por uma conduta irregular, ela vai sempre querer procurar brechas para encontrar saídas. Ocorre que essas saídas não estão sendo abertas porque o trabalho é muito bem feito. Se faz um trabalho bem feito, um trabalho bem cuidadoso. Nós temos a maior preocupação de não ficar dizendo que tudo é trabalho escravo. Muito pelo contrário. Para que nós venhamos e determinarmos que aquela situação é uma situação análoga de escravo, tem toda uma preparação e um acervo de provas muito robusto. Ninguém é irresponsável para chegar a impingir sobre um cidadão ou uma empresa a pecha de que ele está explorando alguém. E é uma acusação muito séria. É muito forte. E nós, enquanto agentes públicos, também temos os nossos órgãos de controle que podem ver se algum dia algum membro do Ministério Público ou do Ministério do Trabalho e Emprego é passado, é atuado com excesso, ele poderá ser responsabilizado. Então, a saída não é precarizar os institutos, não é precarizar os conceitos, e sim ampliar a discussão para que as pessoas tenham noção de que o trabalho escravo está muito mais perto do que você pensa. Com certeza. Nós tivemos agora, durante a Copa, uma grande obra do PAC, que foi o aeroporto de Guarulhos, que foi configurado com uma condição análoga de escravo de uma grande construtora brasileira. E ela foi responsabilizada em milhões e aceitou pagar milhões de indenização por dano moral coletivo. Então, você tem que ter a noção de que você tem que estar atento enquanto cidadão, enquanto trabalhador, para não ser pego nessa armadilha. Doutor Pedro, essa tipificação muito ampla do trabalho escravo, isso serve de argumento para o empresário, para o dono de fazenda, dizer que não sabia que aquilo estava forçando o empregado ao trabalho escravo? Pronto, o argumento sempre é esse. O que é a jornada exaustiva, o que é a condição degradante? Ocorre que, no fundo, nós sabemos. Tanto é que tem um conceito de trabalho decente que não é questionado. Então, eu diria que o trabalho degradante é exatamente o que é indecente. Então, no fundo, nós sabemos. E as normas de segurança de saúde, elas são muito, as NR, normas regulamentadoras, elas trazem vários itens que configuram, que permitem que o auditor e o Ministério Público, inclusive, podem acionar, como ele falou, na questão do dano moral, a degradância da situação. A jornada exaustiva também tem legislação para isso. Então, eu diria que essa subjetividade, ela é, de certa forma, um argumento falho. Porque nós temos legislação avançada. E o que me preocupa, que a gente esteja novamente falando aqui do tema, é que, por exemplo, só para citar, em 2005, 2003, há 10 anos da pesquisa aqui, 5.200 resgatados com 1.400 autos. Hoje, nós temos 2.000 resgatados. No entanto, a gente tem 4.300 autos. O que eu quero dizer é que essa sintonia fina da autuação significa que há critérios cada vez mais claros para definir a irregularidade. E isso tudo se estabelece um contraditório. O empregador pode se defender. Na verdade, ele pouco consegue se defender, porque nós fazemos, inclusive, imagens do que a gente vê. Então, fica muito difícil. Então, como o caminho não está sendo esse, eles estão preferindo alterar o tipo, que a gente chama aqui de tipo legal. Existem situações muito peculiares, por exemplo, aqui no Nordeste, é comum trazer uma moça do interior para trabalhar em casa. Ela não tem hora de trabalho definida. Ela não tem a disponibilidade de ir sempre para casa. Me parece configurar trabalho escravo. É, mas nesse caso, pelo menos para o Ministério do Trabalho, a complicação é... Não posso violar o domicílio, né? Agora, para continuar o teu raciocínio. O último grande resgate acontecido aqui no estado do Ceará foi ligado à linha de produção da cera de carnaúbo. Ou seja... É uma coisa típica a nossa, inclusive. Pois é. Quer dizer, existe grupos internacionais comprando o nosso produto e, às vezes, comprando a partir de trabalho escravo. E uma coisa que eu queria dizer em relação ao Nordeste, nós estamos aí próximo ao dia 12 de junho, que é um dia muito importante, além dos dias dos namorados, na questão do trabalho infantil. Início da Copa. Início da Copa e a questão do trabalho infantil, que tem que ser discutido no Nordeste. Nós estamos com 20% dos nossos jovens desempregados. É a região do Brasil que mais tem desempregados como jovens. E aí precisaria haver uma política pública mais firme na questão da aprendizagem. Porque se você dá uma oportunidade profissional para uma criança de 14 anos no interior, ele jamais vai fazer parte desses quadros de trabalho escravo. Com certeza. E aí você vira esse jogo definitivamente. Então, sair das tempos. Com certeza. A gente vai fazer um rápido intervalo e volta em instantes com o programa de Fato e Direito, seu canal de informação sobre a justiça do trabalho. Fique com a gente. Estamos de volta com o programa de Fato e Direito. Hoje falando sobre trabalho escravo, um relatório da Organização Internacional do Trabalho trouxe um dado alarmante. Ao todo, 21 milhões de pessoas são submetidas ao trabalho forçado, o que gera um lucro de 150 bilhões de dólares. Dessas, 22% por exploração sexual e 78% por exploração ilegal do trabalho. Ao todo, 56% dos casos estão na Ásia, mas o Brasil não fica longe. A notícia boa é que os números vêm caindo. A OIT fez um esforço muito grande para elaborar este relatório porque queria tornar os números mais precisos e mostrar quanto a atividade legal ganha com o trabalho forçado, que inclui trabalho escravo, infantil ou exploração sexual. No Brasil, os dados têm melhorado, mas precisa mais fiscalização e as leis sobre isso avancem. É isso. A gente tem números alarmantes, como eu falei aqui, e o trabalho está sendo feito, mas precisa melhorar. É, nós hoje temos uma realidade, doutor Pedro, melhor do que eu pode falar, que é o Ministério do Trabalho e Emprego, ele vem num processo de envelhecimento. Seus auditores, eles vêm envelhecendo e não têm a reposição suficiente. Hoje, o número de auditores no Brasil é insuficiente para fazer valer a fiscalização. O número de procuradores de trabalho nos últimos 10 anos vem aumentando, mas também hoje nós estamos num momento em que o número de procuradores não aumenta. Então, você tem dois atores sociais muito importantes do combate ao trabalho escravo que estão numa situação de fazer o que é possível. Nós, infelizmente, não temos condições de fazer um trabalho planejado durante o ano todo porque não temos recursos de pessoal e financeiros também para fazer uma série de investidas de fiscalização. Como foi dito no início, um trabalho desse, uma operação dessa de trabalho escravo, ela se antecede a um trabalho de inteligência. Ela antecede uma série de situações para que você possa utilizar os recursos que você tem da melhor forma possível. Então, o Estado brasileiro, hoje eu ouso dizer, já teve o trabalho escravo como uma meta mais prioritária. Hoje nós temos, nós abraçamos os louros da atuação do Estado brasileiro, mas nós sentimos que no decorrer do tempo há uma desmobilização que para nós é muito complicada. Porque você já não sente por parte do governo federal a mesma empolgação que se tinha há 10 anos atrás. Então, é um momento de refletirmos e vermos o que fazer para ampliarmos a atuação e trazermos mais resultado. Isso, na sua opinião, doutor, está atribuído à melhora da economia? É como se isso... Não sei. Eu confesso que acho que em algum momento o mundo do trabalho hoje, ele não tem a devida atenção que deveria ter do governo federal. Nós temos o avanço... O que é irônico, porque é o Partido dos Trabalhadores. O que é irônico e que nos enche de alguma angústia, porque nós vemos com o passar do tempo alguns projetos de desregulamentação do direito do trabalho avançando no Congresso Nacional, sem que o governo federal barre isso. Nós temos, em vias de sair, uma legislação que vai ampliar a terceirização para qualquer atividade, tanto fim quanto meio. E aí vai ser o começo do fim do direito do trabalho. E você não vê o Estado brasileiro, o governo federal, a bancada governista, se opondo a isso. E aí volta a uma grande discussão também do movimento sindical. Com o advento do primeiro governo do PT, o movimento sindical meio que não sabia em que papel exercer. E depois isso se adequou, se organizou. Mas você ainda sente em alguns momentos algumas bandeiras de luta que seriam muito importantes para o mundo do trabalho. Você vê algumas figuras históricas vendo o trem passar e não levantando as bandeiras. Então, nós temos, nós que fazemos o mundo do trabalho, temos uma preocupação de que esse processo de desregulamentação do direito do trabalho avance. Porque o que se perder vai se levar muito tempo para se retornar. Com certeza. Doutor Pedro, a sociedade que convive com esses casos de trabalho escravo, de que forma ela pode denunciar? Bem, nós do Ministério do Trabalho temos plantões à disposição, feitos inclusive por auditores, normalmente de manhã. Mas um caso de trabalho escravo, que é mais grave, ele pode ser levado. Por exemplo, atualmente eu ocupo a chefia da fiscalização. Nesse caso, poderia perfeitamente me procurar que a gente procuraria... Mas existe um telefone, um local específico? Por telefone... É, o Ministério trabalha na 24 de maio, no 7 e 8. Uma denúncia desse tom, por telefone, não caberia. É melhor ir lá pessoalmente. Porque a gente tem que pegar muitos detalhes, como ele falou, para a gente começar esse trabalho de inteligência. E aí tem uma investigação, tem todo... Até chegar de fato, o auxílio da polícia. Eu queria só citar rapidamente que nós temos um instrumento que é chamado a certidão declaratória. Que aquele que quer levar essa mão de obra, por exemplo, para o Sudeste, ele tem que preencher. Isso já sai com todos os contratos de trabalho assinados. Ele tem que apresentar esse documento. E esse documento, depois que o Ministério do Trabalho confere, ele é mandado para a Polícia Rodoviária Federal. que a qualquer momento pode parar o transporte e verificar se aqueles trabalhadores que estão na listagem efetivamente estão dentro do ônibus. Isso é uma forma, ainda não a melhor, mas uma forma de tentar controlar esse fluxo migratório do trabalho escravo. Essas empresas que são autuadas, que são... são punidas por exercer o trabalho escravo. Existe alguma listagem disponível por parte do Ministério do Trabalho? O Ministério do Trabalho publica, inclusive alguns entraram na justiça e não conseguiram derrubar, que a gente chama da lista suja do trabalho escravo. Isso, algumas grandes estatais e mesmo empresas privadas de porte assinaram um pacto para não comprar, por exemplo, desses fornecedores. É uma luta complexa, inclusive eles têm que, às vezes, para participar de licitação, buscar esse sítio eletrônico e provar que não estão lá incluídos. Ok, infelizmente vou ter que encerrar o programa. Muito obrigado pela presença de vocês aqui. Você viu, você tem que denunciar também e a gente espera que essas informações tenham ajudado você a saber mais sobre os direitos que você, empregado, possui. Não esqueça, ajude a fazer o programa de fato e de direita enviando dúvidas e sugestões sobre relações de trabalho direitos e deveres de patrão e empregado. O nosso e-mail é o de fato e de direito arroba trt7.jus.br Anote também o telefone é 85 DDD de Fortaleza 3388 9426. Para você que está nos acompanhando e quer conhecer mais sobre...